E Coréia, em? Azul de Mendoza Quando era 3 anos Mas ele não tinha o que estava Agora eu não saíra Eu tanto Assim, eu não havia Que issues era Então eu não tinha Eu não havia Eu não tinha Eu não tinha Mas eu não tinha Eu não sei se quer como é que eu vá em casa. Vou te fazer a sequecer. Para o que você está fazendo, eu vou fazer a sequecer. Você está na parte do que? Eu vou te fazer a sequecer. Eu vou te fazer a sequecer. Eu vou te fazer a sequecer. Eu vou te dizer o que é que eu vou fazer. Eu vou te mostrar. Não, 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 não. Você sabe que não é um negócio que você faz? Sim, sim. Eu não sei que eu vou fazer uma coisa. Eu vou fazer um negócio aqui. Você não sabe que você tem que ver com os filhos aqui. Eu sou a gente que me chamou de filhos aqui. Eu não sei se você gostou. Eu não sei se você gostou. Eu não sei se você gostou. Você não sabe se você gostou. Eu não sei se você gostou. Se por é queittenę aqui quando aparece na escola, quando aparece na escola da ent écata. Por isso a gente pola estáevida na unggulada啦. Começa... O que é o que é o que é? yourูde não 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 mesmo no chômbe vamos lá isso vem Então, vamos lá, vamos lá. Amém. Nós não temos de mudar de vida e não fazer o que elas se sentir ou não. Nós não temos de mudar de vida. Estamos de tratamento de mudar de vida e não podemos fazer isso para os que se結iverem. Por que é essa a gente atrizar a gente para piamos em e fazer isso. Então a gente diz que ele é uma lua que vem a receber também. Para mim também, lhe diz que ele utiliza, ele for agradece. Ele não faz muito bem. Ele não faz muito bem. Ele não faz quanto exigir. Tudo isso, Deus não sai. ALELELUIA! Manye meru yumusi njemu munguni, mbabu giri mana, imana na menye, imana na sanze. Manye meru yumusi tusharingi jambu riji imana. Aku na shate uko du senga tuko ingine, aku na shate uko viva paso no chane, aku na shate uko tuza no kusharing. Rekanto andu shimi imana, mana nzima, mani komeye, mana rukundo uri uwasha wawrundo, Tura gushima kugui umunso anone Tura gushima kuko uchiturindi uuzima Tura gushima kuneza nimbabazu tujira Tura gushima kugimi ni momi niza Ukomeza kudukorela Ngami uyumunsi tukushi ze mwako Tusengi awanuwariku tukumba Awanuwariku tukurichira Ngami turabasenjira Ujira ngami manawawashe kumba Ii mensaje Wenda haruo ya hindura Wenda haruo ya hinduru uuzima Ngami uwanina atukano hanu Muraka kashamba Murugutayu ngamimana Udufashi kujia ngamimana Yiminibujose tuza mkora hanu Yuvigwe shchua hiru gusa Muhabgichua hiru umujisha Munuwese tura sengi Munuwese ruguaye uriirijano enokwisi Udukulichira Yaba aruguaye akakanya Tura sengi kujia ngamimana amere rgueneza Nwema ni chiza Nwema ni chizi nungwara Nangwari jikuna nira Ndoe rezidi senjesho Munuwese ruguaye Mujangu musange Mujendere Umuchize mnami Kukulimana Ichiza Amavoko yao Jamurijara vuga Murie saya Mwavoko yao Kuvoku kwa nago Kwa heze ngo Kunarigo guchiza Jamurijara vuga nago Namatku yao nago Yafuengu Nanugwe kumba Ngoarigo nago Mwavoto yao nago Yafuengu Ngoxarigia Mnabu yao Mungwe kumba Mnabu yao Mpimana Mbukunda 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 Mbukuyu Amém. 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 Amém! Amém. 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 vocês visem a gente... agora apenas a connector de Deus hoje. porque se depoja no porto. já não бывает, porque ali em frente... mas sempre acontece, mas não está mais dar com tal, que me protege nas mãos. Depois pense que... Mas você não pode nem fazer nada. O que a gente trabalhou com um bochão, ou quem eles vivem? É eu não posso. Porque você nunca через um bochão, mas você pode usar um bochão. Sim, você? Você disse que era uma mulher que estava me ajudando? Pessoal, não. Não, não. Ele era para me ajudar. Ele era como uma mulher que estava me ajudando. Não, não. Ele era para o movimento. Ele era para o movimento, ele era para a vida, ele era para que ele estava me ajudando. Ele era para que o homem estava me ajudando. ... ... ... Ele está fazendo uns verbos. A gente não vai estudar um nisso. Não vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Quando vamos lá. Todos eles estão dando um nascimento de estrelas. Quando vamos lá, vamos lá. Eles não vão ficar com isso. Agora vamos lá pra um nascimento. À nossa vida. Ok, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá para um nascimento. Isso continua. Você pode fazer isso aqui também, E agora eu faço isso? O que vai fazer isso? Mas tem um corpo! Tudo bem? Como vocêチャンネル no canal, seu próprio trabalho, só Tomávam com isso aqui. Aí você consiga você, você também baleu seu papel. Porque nós vamos fazer a minha irmã com o filho. Isso é bem que vi a minha irmã. Você viu que nós vamos conversar com assim. Não é isso, eu não vou falar. Ainda não porque vocês estão falando, você está falando de uma mulher. Mas você sabe que nós vamos aqui. Eles saíram por ali. Aqui está o bichonco, se relaciona a os bichos. Os bichos se amam, Os bichos se amam, os bichos se amam de fora. Não acontece nem como uma procura dentro do cibacha, mas ele não passa. Temos que se torne o bichos. A parede a cibacha isso. Mas os bichos se torne ao bicho. éo mas ele vai aparecer sabe vamos fazer isso mas ele vai работать mas então vamos continuar vamos fazer isso vamos para que o taraf e o senhor vai ser vindo não é vindo Deus, Deus e Deus, Deus, Deus. Deus te abençoe. Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. O que é isso? O que é isso? Ele não sabe que os inimigos, mas existe o maldito? Ele não sabe o que as imagens. Mas o Senhor tem parabéns. E isso éRequimdo. E depois do outro, nós temosать o o domés, o que é isso? Agora, ele está deixando. E isso é o doido que até o homem Não, 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 não. Não. A gente não se vê. Eu sei. A minha mãe, eu já moro quando eu moro, eu nunca moro. Eu nunca moro. Eu não me sois. Você não tem nada. Você não tem nada? para você que você aprende a coragem. Você sabe que você não encontrava coragem. Você não sabe como se divida na coragem de coragem. Você não pode entender como se divida na coragem. Você não sabe como se dividir. Isso não é claro. Se inscreva no canal no canal da campanha das notificações, mas com isso from lá que as campanhas, estamos comente! Não estou comente! Não estou comente! Não está comente! Você só vai para viver e para viver20, primeiro a vez, mas que você deixou a fazer com vocês. Sim, você vai a fazer com vocês. Você vai me ajudar! Eu não sei com essaくa, como elas teriam essas artes de rompimenta Aboards 7 Uma coisa偏ia Eita mesmo Ela jogou Eu estava sofrendo Quando ela f��ga um aerob afetante O animal ficouty Segura Super TreDay Para disso Minha Então подходz commodities Não, 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 não. É muito bom. Eu sou uma mãe amiga. Eu estou falando assim, porque eu não estou tão vivendo! Você está por isso, porque você está comendo viajar. Eu sou um fulda. Eu esperava que o pai me conhece. Ei, eu não posso ir, você pode ir para fazer um society. Amém. Eu não entendi. Eu não me lembro. Eu falei que não estava mais arrosado. A mão de mão não tinha que serigida. Eu entendo que ele faz uma paz. Ele continua하세요, porque ele estava ao do modo. A mão de mão não tinha que ser mais queira. Só que cumprilmente vai morrer, pra isso aí. O que é isso? O que você quer dizer? Você quer dizer? Você quer dizer? Isso é um filho. Você quer dizer? Você quer dizer? Mãe... Mãe, meu irmão... A família é assim. A família é assim. A família é assim. Eu não sou. Como é que faz? Eu não estou com que façam isso. Porque o que nós falamos de uma forma assim. Como é que nós falamos de uma forma assim... Para aí? Não. Não, não. O que é que você quer dizer? Mãe, você quer dizer que a família é assim. Você quer dizer que a família não é assim. Veja o que é que é assim. O que a família não deu, vinha três anos. Não, eu não estou a dizer que a família não deu a isto. O que é isso? que você pode ter favorecido a minha família Você pode me acicionar No mesmo, eu acho que somos sobrevivermos, que você pára e nós temos que permanecer E eu sende-je que vai começar workar o seu pai mas você não sabe mas você morrer E aí calla Não, 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 não. porque não está rindo, mas nunca está rindo. Eles não levam umas demoradas, mas eles não levam para para eles. Eles não levam a marcaria de marcaria. Eles não levam para para eles. Eles não levam para quebrarmos algo assim. Eles não levam para você porque não levam as crianças. Eles não levam para eles. Não, 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 não. Abenão eu sinto. Mas tentei eles nos brilham e nos brilham. Isso mesmo. Eles nos brilham. Eles te perguntam. Você vai dizer que nós nos brilham e temos muitos brilhos. thisa é muito legal. E tudo isso, pois nós nos olha muito. A gente não sabe como se aqui. Eles não lembram deita. Então elas não usam. Porque nós temos que testar com a gente como a gente, que é realmente que estamos disponibles. o doce do cão o que não vai fazer com isso? o que é? o que é? o que é? você não vai fazer com essa planta o que é? o que é? o que é? o que é? A origem do nosso trabalho, a origem do seu pai, a origem do seu pai. A origem do seu pai, ou do seu pai, ou do seu pai. Os filhos, depois, os filhos dos filhos, e os filhos também se eles não gastam. Eよう, dizemos, Amém. Amém. Amém.